Olá pessoal seja bem-vindo a este vídeo pessoal vou fazer esse vídeo aqui super rápido é somente para apresentar para você aqui você trabalha com edição está querendo ou começando a edição o template ajuda bastante tá é isso você já trabalha também aumenta ter um leque né até mais aí mais opções para oferecer para o seu cliente no caso você trabalha com isso né para você também que trabalha por hobby né tem muitas pessoas também que conheço que faz as suas próprias edições por hobby também porque gosta de presente é um amigo enfim esposo esposo então para você também amador é muito bom é você ter esse esse tempo e você que é um profissional é muito bom você ter a mão de template também já por uma hora que do api tá bom vou apresentar para você para você esse template aqui ele é um template para o áudio Premiere CC 2018 é muito importante isso aí pessoal porque as pessoas vai lá simplesmente adquirir cara e depois eles querem que aquele arquivo funciona em versões anteriores versões anteriores ou então em outros programas que ela vê por exemplo todo o anúncio você já vê de cara a pera que é para premiere por exemplo esse daqui ó isso daqui para after fact olha só esse aqui é um pacotão com mais de 3 mil e o pessoal tá tá gostando muito desse pacotão aqui ó ele 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 é um ele vai na extensão desse promo desse motion broker aqui tá vendo só que as pessoas que acontece as pessoas adquirem não tem conhecimento nenhum não lê a especificação aqui acessi 2015 ou superior então quer dizer de cara você percebe aqui ó after fact é a pessoa vai me perguntar funciona no filmoura funciona no final cut olha só after fact então já descarta outros aplicativos tá bom então e aqui você vai ver a compatibilidade Windows 7 8 10 então configuração mínima aqui ó tá e a versão e outra as pessoas não lêem aqui veja que precisa ter um certo conhecimento ou então paciência para você aprender principalmente isso aqui que se trata de extensão tá bom mesmo que esses elementos são muita coisa vale a pena você adquirir para cotão aqui ó vale a pena mesmo muito bom mesmo isso aqui tem bastante elemento mocho um monte de coisa você precisa ter um conhecimento porque você vai para você jogar esses esses é esses gráficos digamos assim sobre o seu vídeo tá bom então é necessário sim experiência ou então paciência tá bom e leia todo anúncio tranquilo então hoje vou apresentar para você esse pacote aqui na verdade não é um pacote é um template os seguidores são transições para do primeiro também veja a versão do ssc 2015 veja a especificação aqui ó certo veja se você tem experiência com download experiência com arquivos e para tal é muito importante isso aí outro produto aqui também é muita coisa mesmo eu estou atualizando as capas aqui pessoal mais é é tem coisa nova que a maioria das capas nova que são é tempo de novo mas são mais de 600 tem pleite aqui o mais de 600 anúncio fora outras coisas também que tem aqui tranquilo outras avas que você clicando aqui para baixo né você vai ver outras outras partes são aqui ó se você rolar aqui ó a quantidade de página tá bom aproveitando aqui eu vou fazer uma apresentação para você que são mais de 10 páginas aí já me esquecendo o pessoal aqui é o mousepad do apex legend mousepad super grande de 70 cm por 30 e isso aqui com a lenda miragem tá a lenda miragem você pode ver o proporcional lá então ao tamanho dele é miragem e aproveite que só tem um pouquinho desse aqui só tem duas unidades então então aproveita aí se você gosta dos jogos aí dos jogos epx legend hora um boa eu gostei bastante bastante macio ele é fininho e um bastante assim borrachado habilidade bastante na mesa então aproveite aí chega de merchan aí pessoal vamos ali para a dica de hoje a dica é isso aqui é um template para o primeiro CC 2018 ou superior tá bom o arquivo ele está é aproximadamente uns 800 megabytes então uma dica vou dar aproveitado aqui por exemplo se um arquivo tiver 1gb você precisa baixar esse arquivo de 1gb certo e depois de baixar você precisa verificar se tem o tamanho do arquivo sem tá zipado aí a pessoa clica em download e tal né e de repente dá uma fala no download na hora de você extrair não vai dar erro cara se der erro você precisa verificar como você vai baixar o arquivo certo baixou o arquivo tá dizendo que tem quem lá tá dizendo ter 1gb por exemplo aí você vem aqui vamos supor que aqui tá arquivo zipado né botão direito aqui ó e vai vir em propriedade e vem aqui ó no caso desse arquivo aqui ele compactado zipado aproximadamente 750 megabytes eu acho coisa assim tá e depois de extrair ele dá isso aqui mas eu tô falando você verificar antes tá quando tá aquele formato do formato do livro beleza aqui já extrair vou mostrar do começo tá bom mostrar assim abrindo o lado primeiro se travar aqui eu vou fazer uma edição tá então você extrair o arquivo para essa pasta aqui vai aqui ó e vai executar esse arquivo aqui ó br de broadcast é underline é pr2 clica duas vezes como eu disse eu vou abrir aqui ele pode travar tá pessoal mas eu vou só vou fazer corte na edição se realmente travar tá aí não tem jeito enquanto isso pessoal eu peço a você para se inscrever no canal aí de uma olhada nos template verifique aí ou a questão do da compatibilidade do seu sistema tá tenha se você não tem experiência é você precisa ter um pouco de paciência e tal deixa eu ver aqui tá travando vamos ver e é muito importante as pessoas a simplesmente adquire e depois pega uma por exemplo tem pessoas vem aqui vão por exemplo acontece só vem aqui compra clica comprar beleza pagou aí vai fazer funciona no o mac funciona no filme ouro é esse tipo de coisa pessoal você precisa é ler primeiro tá não é não é só aqui qualquer lugar olha no caso aqui tá vindo para converter se o seu parecer se converte de converter basta você dá ok ou selecionar o destino você dá ok vai criar outro arquivo já é convertido na mesma pasta da ok vai converter pessoal aqui eu não vou mostrar tutorial passo a passo aqui é dica dica tá é dica e também aproveito para mostrar o vários template que tem aqui se você trabalha com edição como eu disse olha só então pessoal dá uma continuação aqui é como eu já imaginava travou olha que meu computador não é tão ruim mesmo assim realmente é um pouco pesado o Adobe Premiere quem trabalha com Adobe Premiere já sabe então pois bem é como eu estava mostrando e travou eu cliquei duas vezes né pois eu cliquei lá em converter que deu essa nova pasta aí né quando você for utilizar você já pode salvar aí ficar salvar e já utilizado aqui né sempre você vai contra o s vai salvar nessa arquivo aqui a próxima vez não precisa converter beleza aqui não é um tutorial é um passo a passo aqui abriu no render preview com você pode ver as composições já tá vendo é suponar mas eu quero digamos que eu quero deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui esse aqui ó open né eu posso clicar duas vezes para editar aqui ou então vem aqui ó igual no After Effects expandiu clica duas vezes eu quero esse open tá vendo aí eu quero eu vou ficar nesse open azul aqui ó parte 1 tá vendo open azul digamos que eu quero renderizar somente ele ele quer fazer abertura do meu canal no YouTube sei lá no Facebook clica duas vezes tá é e aqui ó você pode ir editando por aqui pela timeline as opção você que sabe você que acha melhor ou então você vem é de aqui ó editar então aqui tem a edição das fotos foto 1 foto 2 né que relacionado é claro a cada composição na medida que você vai mexendo na medida que você vai mexendo você vai compreendendo por exemplo é você vai se familiarizando com a com a com o template vamos aqui ó o texto 1 por exemplo clica duas vezes op desculpa esse mouse meu realmente aqui ó é aqui eu vou clicar duas vezes aqui desculpe travou na marca que não olha e tá mais que volte isso é normal acontecer às vezes fecha mesmo se fechar eu vou voltar de novo novo no mesmo local então para você ver que o realmente você precisa ter a mas minha máquina é muito boa e tal e se abriu a máquina muito boa aconteceu aqui é de volta novamente para não fazer bagunça isso eu vou clicar duas vezes vou escrever por exemplo é hélio reis aí eu vou fazer o que eu vou salvar contra o s se você salva voltar aqui você tá vendo aí atualizou se você não dá contra o s ou vim cá em file e salvar não vai alterar tá vendo então veja que já mudou aqui ó certo para ficar melhor é bom era bom adicionar a foto aqui ó tá vendo a foto que você pode adicionar foto bem aqui você pode vir aqui ó tá vendo foto aqui você pode vim cá clica duas vezes na foto e adicionar a foto aqui ó tá certo certo ou vídeo então pessoal é uma dica que eu estou dando para para você na verdade a intenção desse vídeo é somente para apresentar para você aqui ó a mas eu quero abertura dois lá né beleza você pode fechar fechar aqui ó aí eu quero essa aqui eu achei muito bonito essa aqui ó vocês eu gosto de escolhas mais vibrante achei muito interessante essas aqui ó e vou esse aqui ó vamos lá manjar é o terceiro né então vem aqui no terceiro aqui ó que é este né promo vou clicar duas vezes é observe que pode travar de novo ela não travou não e vou colocar por exemplo novamente ó hélio opa minuto não hélio colocar reis tem pleites só inventando aqui ficou um pouco grande eu vou ver se diminui isso aqui deixa eu ver onde diminuo ó beleza diminui aqui um pouquinho aí beleza vou o s tá contra o s salvar ou aqui tá vendo aí como bacana ficou meio grandão né tipo invadindo né não é aqui ó desculpe não tá certo eu vou clicar aqui na no vídeo vídeo 3 se eu ver é isso mesmo tá certo eu clicar duas vezes aqui quer ficar somente nele tá vendo grandão né foi proporcional mas se você entendeu né aí eu quero renderizar esse aqui eu quero renderizar somente essa abertura supondo então você vai fazer normal você vai lá e file né exportar mídia e você tem dois dois caminhos você pode exportar utilizando aqui o próprio em core e média aqui né ou exportar fazer configuração você deixa nesse formato aqui é mp4 eu recomendo formato mp4 aqui eu estou com um monitor muito grande usando a tela da minha tv então aqui fio muito proporcional fica até muito grande aqui ó aqui que você veja a configuração dos seus vídeos normalmente eu não mexo eu deixo tudo default tá não mexe aqui não vou deixar em alta resolução e vou clicar aqui então por exemplo exportar tá vendo quando eu clicar em exportar vai é pedir para desculpa peraí cancela tá certo é aqui ó eu seleciono destino a trabalho por exemplo salvar tá clicando aqui e vou clicar em exportar quando eu clicar em exportar aqui pessoal veja que vai renderizar somente isso aqui ó tá vendo se bugar aqui eu peço desculpa mas vai renderizar somente isso daqui ó porque é isso que já já foi caramba foi rápido ela tem que ir a três segundos né tá certo beleza deixa eu ver se tem uma coisa aqui é o mesmo esquema vai para todos aqui ó certo vou expandir aqui clica duas vezes aqui na parte sete na parte sete e o mesmo esquema também tá tem várias tem você pode editar por aqui ou pelo timeline se você não tiver muita experiência vai para timeline que é mais fácil só porque a timeline é você pode ir de cima para baixo para cima você vai editar aqui clicando duas vezes e vai editando duas vezes vai ver onde tem editar beleza então pessoal a dica é essa aí tá esse super template aqui como você pode ver tem algumas tensão 15 categorias na outra abertura títulos tem isso aqui tá vendo tem muita coisa mesmo certo é que eu previu onde mostra tudo que tem aqui nesses é nesses nesse template aqui e veja aqui no perfil no próprio perfil aqui ó tem um vídeo aqui e demonstração de todos eles aqui ó como simulando como ficar então dá uma olhada aí no vídeo de demonstração no perfil do anúncio valeu pessoal um abraço tamo junto até mais